Música Estamos de volta mais uma quinta-feira pra mudar a história do seu fim de semana. Vamos juntos conferir o que tá rolando em Brasília? E o que teremos de bom, Gabi? Olha, Fábio Júnior desembarca na cidade para mais um show especial de Dia das Mães. Para os amantes do funk, ele está de volta, MC Coringa. Olha, e o balé imperial da Rússia promete encantar os espectadores no centro de convenções. Baladas, eventos grátis, teatro e muito mais para você levar a sua mãe para dar um passeio. Siga o arroba Jornal de Brasília e fique por dentro de tudo o que tá acontecendo no Distrito Federal. Então vamos de evento grátis? Nesta quinta-feira tem a festa Afetse na Birosca do Conique a partir das 8 horas da noite com vários DJs. Nesta sexta-feira tem concerto com o pianista Rafael Sudam a partir das 8 da noite na casa. Toma Jefferson, Daza Sul. Para você que curtiu o reggae em São Sebastião, tem na praça a partir das 4 horas da tarde. Quer mais? Confere aí. No sábado, Brasília cedia o quinto festival de pimentas na Fonarte a partir das 11 da manhã. Até domingo tem Salão do Artesanato no Pátio Brasil das 10 da manhã às 10 da noite. Continua a festa da igrejinha até segunda na 307 barra 308 Sul a partir das 17 horas. Let's go the balada, Gabi. Olha, Brasília vai pegar fogo esse fim de semana, viu? Raimundo desembarca em Brasília para a nova turnê de 25 anos no URB a partir das 8 da noite. Para os amantes do funk, ele está de volta. MC Coringa fazendo o baile da Pink a partir das 11 horas da noite. Quebrando tudo, trazendo o melhor do Rio de Janeiro pra cá. Coloca meu nome na lista que eu vou, hein? Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Nessa quinta, sexta e sábado vai rolar o festival One Two Trio na cervejaria criolina com... Lucas Estrelas, Tuiô, Elefante, Alarmes, muito mais. Quem vem com a gente? Uh! Diogo Nogueira canta sábado na aula do Minas Clube com direito a feijoada a partir do meio-dia. O rapper baiano Baco Echu do Blues chega a Brasília também no sábado para lançar o álbum Bluesman no Estádio Nacional com participação do trio Tuiô, DJ Dona e mais. O Fon Festival de 11 de maio a 30 de junho com Zaneta e Cristiano, Pretinho da Serrinha, Maria Rita, Gabriel Pesador e muito mais no Bosque dos Pinheiros, Estacionamento 4, no Parque da Cidade. Vamos com a pegada mais leve, teatro, do jeito que eu gosto? Se você, assim como eu, não entende as mulheres, teremos a peça Mulher, Manual de Instruções, sábado e domingo, 7 e 9 da noite, no Teatro do Brasília Shopping. A peça Crush dos Meus Sonhos continua em cartaz às 8 da noite, sábado e domingo, no Complexo Cultural de Samambaia. E sábado, no Centro de Convenções, teremos Balé Imperial da Rússia às... 5 da tarde e às 8 da noite. Quer saber mais? Vem com a gente! Tem Shakespeare a céu aberto no Parque Ana Lídia de Graça, sábado, às 8 e domingo, às 7 da noite. Peça Ator, de Antonine Ator, sábado, no Espaço Semente no Gama, a partir das 8 da noite. Quinta e sexta, tem a peça A Vagas para Moças de Fino Trato, em Braslândia e São Sebastião. Para abrir nossos eventos, teremos programação especial para você levar a sua mamis. Olha, Fábio Júnior e Marcos em Brasília vão fazer um show especial para todas as mamães no Yubi às 18 horas. Você sabe como me fazer feliz, então faz, caramba, vai! Sexta-feira, Di Ribeiro comando Samba do Trabalhador, a partir das 9 horas no Círculo Operário do Cruzeiro. A banda goiana Bugarins vai fazer um show especial na Cervejaria Criolina. Domingo, às 7 horas da noite. Vem com a gente! Nesta quinta, tem Festival de Jazz Mistura Nacional no B-Hotel, com Ron Carter, Rússia Malone e Donald Vega, a partir das 8 da noite. Na sexta, tem Jantar Dançante de Dia das Mães, no Clube Vizinhança, na Asa Sul, a partir das 9 da noite, com Márcio Velar e banda. Também na sexta, tem Forró Espelicute, com bailinhos e aulas grátis de vários ritmos, a partir das 8 da noite, no 305 Pan. Gabi, antes de mais nada, Feliz Dia das Mães! Ah, obrigada! Feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos assistem. Em especial para a Dona Mônica e Dona Ana, que são as responsáveis pelo maior número de curtidas dos nossos Instagrams. Olha, literalmente, viu? E olha, quer saber mais? Acesse no Instagram, arroba Jornal de Brasília e no site www.jornaldembrasilia.com.br, que teremos tudo separado para o seu fim de semana. E olha, bom fim de semana com a mamãe aí, viu? Beijão! E olha, bom fim de semana!